Como você analisa que serão essas eleições, já que o tempo foi reduzido pela metade, a gente tem outras grandes mudanças também, fazendo parte das campanhas eleitorais? Inegavelmente, a gente vai ter uma eleição, o povo vai ter um pouco mais de dificuldade de enxergar essa eleição, ela não vai ser tão ostensiva. Os mecanismos de propaganda foram reduzidos, tanto em tamanho de propaganda, quanto em possibilidade de mecanismos de propaganda. Então, isso vai dar mais trabalho para o candidato, que vai ter que correr mais, bater mais perna. Por outro lado, a gente tem uma eleição mais curta, que vai também deixar o candidato um pouco mais aguerrido. Então, tende a ser uma campanha mais acirrada, mas mais difícil visualização por falta de publicidade. O que tende a acirrar ainda mais, por incrível que pareça, porque o candidato com dificuldade de se fazer ser visto em pouco tempo, vai fazer de tudo o que puder. Então, muitas vezes ele vai fazer até o que não pode. Eu ia perguntar isso. E o que não pode nessas eleições que mudou das últimas eleições? Basicamente, todos os mecanismos de propaganda tiveram alguma espécie de alteração. O grande vedete dos candidatos, que eram os cavaletes, estão completamente proibidos. As faixas propagandas que podiam se ter até 4 metros quadrados, foi reduzido para no máximo meio metro quadrado. Então, até o tamanho da propaganda realmente reduziu bastante. Os adesivos de carro, se você puder envelopar o carro inteiro, agora você só pode botar adesivos de 50 por 40 centímetros. Então, a gente tem uma campanha mais reduzida, uma campanha de propagandas menores. E isso a gente vai perceber nitidamente na rua. E é isso que a gente tem alertado, que vai dar essa sensação para o eleitor de que a campanha não está acontecendo. Porque o eleitor enxergava a campanha pela publicidade. E como a publicidade mudou e está mais difícil de fazer, o eleitor talvez não veja tanta campanha assim na rua e pode ter uma sensação de não estar sentindo a campanha acontecer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL